Expo Inter 2016. A TVE e a FM Cultura marcam presença na maior feira a céu aberto da América Latina. De 27 de agosto a 4 de setembro, você acompanha as principais informações do evento direto do Parque de Exposições em Esteio nos jornais Canal Aberto e 2ª edição. Apoio Locari. Materiais e cenografias para eventos. Apoio Locari.